Um público bastante variado, índios, agricultores, integrantes de movimentos sociais, autoridades e pesquisadores. Todos aqui tem algo a ensinar e a aprender. E este é o grande objetivo do Congresso Brasileiro de Agroecologia, realizado na Universidade Federal de Sergipe. Apresentar saberes diferentes em que a agroecologia é o foco. É um evento que ocorre a cada dois anos e ele agrega as experiências que tem na área de produção sustentável de alimentos. Alimentos e fibras, matéria-prima para a indústria. De modo que os congressos vão reunir material científico e também saberes populares para poder cada vez mais criar tecnologias mais sustentáveis e mais adequadas aos vários espaços e vários ecossistemas que a gente tem no nosso país. Logo no início da manhã dessa segunda-feira, dia 4, interessadas pelas discussões do Congresso, foram chegando pessoas de várias cidades e estados do país. Esta é realmente uma oportunidade de misturar conhecimentos. Todo mundo que está aqui nesse congresso está lá nos seus lugares construindo a agroecologia, dentro das universidades, das escolas, nos campos, também nos mares, tem pescadores artesanais. E aqui é um grande momento de encontro onde a gente pode trocar nossas experiências, fortalecer o avanço da própria agroecologia como uma proposta de transformação da forma de produzir e consumir alimentos. E por que tanto esforço e empenho para falar da agroecologia? De acordo com o Paulo, porque as atuais práticas de agricultura, utilizadas em todo o mundo, trazem riscos à saúde e prejuízos para o meio ambiente. O mundo todo já entendeu isso, que não é só uma questão de tirar agrotóxicos, mas é necessário também mudar completamente a forma de produção e de consumo dos alimentos. Tirar o agrotóxico é apenas uma das questões necessárias. Já existem provas científicas de muitas décadas que é plenamente possível produzir alimento em diversidade, em qualidade e quantidade para abastecer toda a humanidade, inclusive até 2050, quando a gente chegará ao pico da humanidade, da população. O tema do evento este ano é Ecologia de Saberes, Ciência, Cultura e Arte na Democratização dos Sistemas Agroalimentares. Raquel veio da Universidade Federal do Ceará mostrar como todos esses elementos estão interligados. Esse diálogo de saberes tem potencializado a indicação de caminhos de futuro para a humanidade em questões que são essenciais para nós hoje, diante dessa crise civilizatória e planetária, e que dizem respeito à produção de alimentos, à soberania e à segurança alimentar, a nossa relação enquanto sociedade com a natureza, já que nós somos os seres vivos mais dependentes dos demais seres vivos com os quais convivemos. Então esse congresso consolida no campo agroecológico esse caminho iluminado de diálogo com outros saberes. Os agricultores familiares já estão passos à frente e entendem que a agroecologia traz benefícios para eles e para aqueles que consomem seus produtos. Essa jovem agricultora do município de Jataúba, em Pernambuco, defende que consegue quantidade e qualidade sem nenhum tipo de agrotóxico. A agroecologia nos traz uma perspectiva de vida melhor, sem precisar utilizar dovos químicos e com uma diversidade imensa. A gente tem muita diversidade de produtos, de hortaliças, de fruteiras, plantas nativas, alimentação animal, e todas essas ajudam também a combater as pragas, nos ajudar a ter alimento para a família, para a terra e para os animais e também para o nosso ambiente, meio ambiente que fica melhor. Conhecimento. Isto é que o público veio passar e receber. A informação libertou o seu José do uso de agrotóxicos. Hoje, com 70 anos de idade, ele contou que por muitos anos, e devido à falta de conhecimento, usou produtos químicos. A gente tomou conhecimento de que é possível produzir em pequena e grande escala, sem agrotóxico. A gente mudou completamente. Hoje, na minha pequena propriedade, eu produzo o adubo orgânico, a gente produz o defensivo orgânico também, e hoje a gente tem outro estilo de vida, tanto para a gente como para os nossos animais. Dona Josefa veio trazer uma tradição milenar do povo quilombola, através do armazenamento de sementes, uma prática sustentável, cheia de segredos e muita técnica popular. Isso aí é uma tradição que a gente vem tendo, que é para plantar semente, porque quando a gente planta e guarda, quem guarda tem. E quem tem, não gasta, né? E quem não gasta, economiza. E é isso que a gente vem fazendo. Todo ano nós guardamos, todo ano nós plantamos, todo ano nós temos. Também é um alimento que nós temos. De garantir que nós estamos sabendo o que nós estamos alimentando. Porque muitas vezes as pessoas se alimentam de coisas erradas, que não sabem de onde vêm. O Congresso começou dia 4 de novembro e encerra-se dia 7. Nesses dias, as discussões favorecem o desenvolvimento da agricultura em Sergipe, conforme pontuou o secretário. Entendemos que o país e o mundo cada vez clamam por produtos saudáveis. Então a agroecologia faz parte da vida. Então a gente deseja muita sorte a todos os participantes aqui nesses 4 dias e que nós possamos realmente poder ensinar e aprender aqui cada vez mais nesses 4 dias. Obrigado. Obrigado.